Solta o bocadão aí, pai! Se bora! Olha que eu tô curtindo a vibe com o meu som ligado Chegou a patricinha descendo até embaixo Ela ficou pirada com o meu paredão Agora toda hora é descendo até o chão Se eu desligar o som, ela faz cara de choro Se eu ligar o som, ela vem dançar de novo Acho que a patricinha já ficou no grau Só quer ouvir meu som? Pau, 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 meu som é pau Pau, 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 meu som é pau Pau, 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 meu som é pau, pau, pau E o avião é pau! Olha que eu tô curtindo a vibe com o meu som ligado Chegou a patricinha descendo até embaixo Ela ficou pirada com o meu paredão Agora toda hora é descendo até o chão Se eu desligar o som, ela faz cara de choro Se eu desligar o som, ela vem dançar de novo Acho que a patricinha já ficou no grau Só quer ouvir meu som? Pau, 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 meu som é pau Olha que meu som é pau Pau, 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 meu som é pau Pau, 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 meu som é pau, é pau, é pau Meu som é pau Meu migavel, são fortes Mala sofreira Eu tô curtindo a vibe com o meu som ligado Chegou a patricinha descendo até embaixo Ela ficou pirada com o meu paredão Agora toda hora é descendo até o chão Se eu desligar o som, ela faz cara de choro Se eu desligar o som, ela vem dançar de novo Acho que a patricinha já ficou no grau Só quer curtir meu som? Pau, 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 meu som é pau, vai Olha que meu som é pau, pau, pau O avião é muito pau, 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 pau Menina, ela quer... Opa! Ora, rica, a mina bateira! Elice, cê tem isso Em nome de A3 e aviões e a pudim!